. . . . Fundador do clã S DJs, salve de palmas, muito respeito e consideração para DJ Zulu. . 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 Fique à vontade Primeiramente obrigado a todos que vieram me ver e todos os dias também que estão aqui Há sete anos que eu não faço nada, tá ligado, de competição assim Mas fico muito nos bastidores, tá ligado E pessoal, é só Vou fazer o que eu treinei em casa Peste mic aí, mano Já tá ventendo, louco Valeu, brigadão, e boa sorte ao Gil, sem massagem, viu, mano E vamos que vamos e o Gil não pode parar, certo? Faz barulho pra DJ, rapaziada Seu desafiante, diretamente, Mato Grosso Do Sul, mas você tá morando em São Paulo, também é longe, também é onde ele tá morando Vamos Longe, hein Ele foi vice-campeão ano passado, é isso aí É isso aí Deu o boi pro Fabinho e perdeu, né Então Brincadeira, hein, Fabinho Ele Salve de palmas pra DJ Gil Marques Meu cabelo, Fabinho Fegue, Marcos Yeah Essa é vibe, galera Tirar uma onda mesmo, é diversão, tá ligado É tudo amigo, é diversão É isso aí Vamos lá, DJ Zulu começa Zulu tá nervoso, mano Zulu tá nervoso, cara Você tá igual o Barzino de MC, mano O nosso chefe, na hora dos treinos, o nosso chefe do psicológico tá com... Zulu Tava a reguada na mão, né Zulu tinha uma régua, se os garotos erravam, ele batia assim Tipo essa E era bravo Tá errado Tá errado, tá feio, tá feio Vixe, é bem pesado, mano Zulu é mestre, Zulu Mestre, master Vamos lá É... 90 segundos de scratch, ok Primeiro round, ok 90 segundos de scratch Cronometrando agora 3, 2, 1 DJ Zulu Qual mentira vou acreditar E caralho, olha só quem tá ali O que que esse mano tá fazendo aqui A escola ele ou onde você vai Hero A escola ele ouve Minha 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 Se inscreva no canal 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 Vamos trabalhar E aí E aí E aí E aí E aí 10 segundos E aí 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 E aí